Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu agradeço muito pelo convite e vamos falar aqui do desempenho do governo e do Estado de São Paulo, que, por todos os critérios, tem se desenvolvido de uma forma excelente. O crescimento, de fato, superando, inclusive, os países que estão indo melhor hoje no mundo. Não só estamos tendo isso, mas também fizemos reformas administrativas, previdenciárias, importantes para o Estado. Vamos, antes de entrar, no entanto, em São Paulo, fazer uma contextualização com a situação do país e do mundo. As expectativas da economia global estão muito bem este ano. Estão sendo impulsionadas pela economia norte-americana, que poderá crescer cerca de 7% este ano. Há também um efeito no preço das commodities, que, impulsionado por o alto consumo mundial, está tendo uma subida de preços bastante relevantes, que favorece as exportações brasileiras e, em última análise, favorece o Brasil, que é um produtor de commodities por excelência e grande exportador. Olhando o panorama nacional, nós vamos ver que, apesar da recuperação, se acumulam problemas à frente, com a inflação, que já está em quase 9%, e força o Banco Central a elevar a taxa de custos. O Selic já está em um nível que indica claramente que vai passar dos 7%. O desemprego é elevado, agora temos o risco hídrico e energético, temos todas as incertezas institucionais, virtudes e ameaças, etc. E a dúvida que se cria em relação a isso tem reflexo na economia, porque a economia pressupõe estabilidade, inclusive estabilidade, principalmente institucional. E as incertezas fiscais. Nós temos aí precatórios, temos a reforma do imposto de renda, possivelmente a introdução do Bolsa Família, sem ter fonte clara de receita, etc. Vamos, no entanto, falar sobre São Paulo. Desde 2019, São Paulo vem crescendo a uma média superior à brasileira. Em 2019, São Paulo cresceu, segundo medida do Banco Central do Brasil. Nós tivemos São Paulo com 2,8% no ano de 2019, e o Brasil com cerca de 1%. No ano de 2020, quando a economia brasileira caiu, 4,1%, a economia mundial média caiu, 3,5%, São Paulo cresceu, 0,3%. Neste ano, agora, de 2021, depois desta performance importante de São Paulo, no ano de 2020, foi um ano de crise, portanto, conseguindo crescer, enquanto não só o Brasil, mas o mundo caiu, a economia mundial caiu em média, 3,5%, nós temos agora o mundo crescendo. Uma previsão aí de um crescimento elevado, os Estados Unidos liderando o processo com 7%. O Estado de São Paulo, no entanto, a expectativa nossa é que cresça acima das taxas americanas, podendo, inclusive, chegar a 7,8%. Isto é muito importante, porque o nosso crescimento, já no ano passado e este ano, logo no início, ele foi muito impulsionado por setores com base tecnológica, como comunicações, o e-commerce, além do setor financeiro e do setor imobiliário. Mas tem alguns setores industriais que estão se desempenhando muito bem. Um setor que está, de fato, se destacando é o agronegócio, desde a água indústria, o setor industrial, até o setor suco alcooleiro, especialmente o açúcar, mas também o álcool, além do setor de cargas. E eu estou falando aqui não só na produção primária, mas também na industrialização dos frigoríficos, etc., e também no caso das refinarias. Em 2021, o crescimento de São Paulo, de fato, surpreende, como eu mencionei. Algo como entre 7% e 8%. No Brasil, nós temos aí um fenômeno inflacionário, como eu mencionei. Isso tem um efeito também relevante sobre a arrecadação. Isso ajuda a arrecadação do governo federal, estaduais e municipal. Mas o Estado de São Paulo está tendo um crescimento real, além da inflação. Uma parte devido ao crescimento econômico e uma parte devido à reforma administrativa rigorosa, séria, que foi feita por São Paulo o ano passado. Agenda de forte crescimento econômico, portanto, através da atração de investimento privado, concessões, PPPs, privatizações. Temos uma carteira de investimento em infraestrutura que tem cerca de 20 grandes projetos, com quase 6 bilhões de dólares de investimentos previstos. E ele tem uma concentração muito forte na área de mobilidade, 50% aproximadamente, e rodovias com 33%. Mobilidade é chamado todo transporte sob trilhos, seja trem, seja metrô, etc. Todo transporte sob trilhos é enquadrado com mobilidade, e isso é cerca de 50% do investimento total, 33% de rodovias. Como exemplo, nós temos o trem intensidades, o investimento previsto de 1,4 bilhões de dólares equivalentes, concessão de linhas de metrô, 500 milhões de dólares, concessão de rodovias do litoral, cerca de 600 milhões de dólares, além de parques. Tivemos agora um anúncio aí do Parque de Vila-Lobos, do Parque Água Branca a serem privatizados, PPPs em presídios, educação, etc. E também nós temos uma oportunidade grande no saneamento. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo e, certamente, estamos esperando que, com a conclusão dos estudos, independentemente do modelo que se escolha, seja com manutenção do controle pelo Estado, seja com alienação deste controle, mas, independente de qualquer coisa, haverá uma importante entrada de capital privado na Sabesp. isto é muito importante e vai impulsionar muito não só a privatização, de uma forma geral, como também os investimentos do saneamento. Nós temos obras, como o Rodoanel e a LIA-6, que estão sendo retomadas. O Estado de São Paulo vem mantendo a tradição de responsabilidade. Fizemos a lei da reforma da Previdência, como mencionei, a reforma administrativa, e um controle forte do gasto. Tivemos o resultado fiscal robusto em 2020 e esperamos também um resultado forte em 2021. Temos aqui um programa Polo de Desenvolvimento com uma localização de 14 polos econômicos para diferentes setores, principalmente industriais, em diferentes regiões do Estado, com oferta de mão de obra especializada, até o projeto muito bem aceito pelos investidores em geral. Temos uma agenda ambiental muito forte, focada na sustentabilidade, que ajuda a atrair investimentos internacionais que levam esse aspecto em consideração. nós temos também que lembrar aqui, que é um aspecto muito importante, a responsabilidade e eficiência que o Estado tem hoje no enfrentamento da pandemia e na vacinação. São Paulo hoje tem um percentual enorme, quase 90% da população já tendo recebido pelo menos a primeira dose. e é um dos líderes hoje no mundo na vacinação. Tudo isso contribui para os resultados do Estado. E as dificuldades, os desafios estão ligados à agenda federal. Além dos que já mencionamos, a questão fiscal e etc., nós temos aí a oferta energética, a inflação elevada e os riscos institucionais que preocupam os investidores. Mas o fato concreto é que São Paulo vai muito bem, São Paulo impulsiona a economia brasileira e certamente melhora e cria boas condições de vida cada vez mais para a população do Estado. Obrigado e bom evento, sucesso a todos e vamos de frente.